Caixa d'água! Eita porra! Esse negócio de apelido é uma desgraça, né, irmão? Porque eu sempre tive muito apelido pelo fato da minha cabeça ser gigantesca. Porra, era Big Big, porque minha cabeça era quadrada. Aí eu raspei o cabelo, achatou a cabeça. Aí virou Babalu. Aí quando eu era criança, aí era caixa d'água, margedon, dink dama, dink dama. Porra, era a época do Orkut, eu era o Buddy Pock. Tomar no cu, mini crack. Mãe, em 98 inventaram o mini crack, eu era o Júnior Baiano. O Júnior Baiano? Isso é louco, tio. É apelido demais. Porra, eu tinha uma bike, aí toda vez que eu tava com a minha bikezinha aqui relaxada assim, ó. Aí eu passava na frente dos moleques, os moleques começavam a... Era o Fantástico Mundo de Bob, eu. É muito ruim, né? Teve um dia que o moleque falou assim, ó, seu pai foi preso. Já pensei, esse filho da puta vai me zoar, quer ver? Eu falei, não, por quê? Eu falei, não, porque eu vi ele quebrando orelhão pra fazer um boné pra você, achei que ele... Só tem filha da puta, rapaz. Porra, os moleques da minha rua são os caras que mais pôr apelido... Tem eu que sou o Tiaguinho, porque eu tenho vários nomes, que é Tiaguinho lá na minha rua, aí Tiago na minha família, Tiago Ventura no stand-up, Big Big no colégio. Aí tem um moleque lá que é o Tiago normal, mas os caras chamei de Tiago Cocô, porque um dia ele pisou na merda sem sapato. Aí ele pisou na merda sem sapato, o cara falou, ó, caralho, a sola do pé do moleque é de cocô, viado! Agora o seu apelido é Tiago Cocô! Aí tem o outro apelido do moleque lá que tem dois irmãos, que é o Josiel, que é altão, e tem o Jorge, que é o outro altão. Aí o Josiel chama o Joe, não sei por que virou Joe. Eu achei engraçado que os moleques da minha rua falavam que ele não podia dormir no sítio, que o sapo ficava, Joe! 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 Aí o outro é tão alto que era o Jorge Árvore. Aí ele... Engraçado chamar o cara de Jorge Árvore, né, viado? Você é louco de outro apelido do moleque lá, que um dia o traveco chupou o pau dele, aí o apelido dele era boquete. Mano, tem dois apelidos que é uma bosta, que é boquete e cheiroso. Se o seu apelido é cheiroso, você não é cheiroso, entendeu? Eu achava engraçado que ele odiava que chamava ele de boquete. Ele dava assim, os moleques falavam, aí é boquete! Ele falava, não é pra me chamar de boquete, o filho da puta ia pra cima os caralhos. Aí teve um dia que a mãe dele chegou pra gente e falou assim, ó, ó, não é pra você chamar o Júnior de boquete. Viado, se você é mãe, nunca faça isso. Porque amanhã no outro dia era boquete, croquete. Era qualquer porra de apelido, viado. Fala aí, bolete! Todo mundo tinha apelido. Tinha um cara na minha rua que era albino, o apelido dele era polenguinho. Olha isso, cara! Porra, apelido é um bagulho que machuca muito. Amigo meu, negão, o apelido dele é molho shoyu. Pra que isso, cara? Pô, a gente nem sabe se o cara consegue, que se ele gosta, entende? Porra! Mano, no cu, os caras às vezes podem odiar o bagulho. Amigo meu tinha teta, falava que colocava ele pra secar no varal. Olha os moleques, tio. Só o filhado da puta, cara. A zoeira não tem fim aos moleques desgraçados do caralho. Porra, você é louco. Tem um amigo meu, tia Cocô, que ele faz uma parada que eu odeio, velho, que ele faz. Eu odeio que ele faz. Pô, eu achei engraçado ter outro amigo meu, negão, que o apelido dele era maionese. Isso é muito engraçado. Aí tinha o irmão dele, que é de outro pai, que é branco, branco, branco. Era o maionese e o outro era o molho de Nuguete. Eles invertiam. Todos os caras engraçados do caralho. Aí tem o meu pai, que é o Ademir, o apelido do meu pai é Gordemir. Aí tem o amigo do meu amigo Felipe, que é negão também, é pretião, que é tião, virou pretião. Aí tem o outro que é velho pra caralho, é velhito. Porra, muito bom. Aí o tia Cocô, ele faz uma parada que eu acho bizarra. Mas eu me foda, eu tenho certeza que vocês iam se foder também. Que ele, ele ri de deficiente. Porra, aí é foda, cara. Porque não é pra fazer uns bagulho desses, porque não tem graça. Não tem graça! Só que ele ri muito. Sabe aquela risada tão gostona que seu queixo faz assim, ó? Porra, é foda, bicho. Cara, não tem graça ficar zoando os outros assim, bicho. Só que ele acha muito engraçado. Tem um dia que tava aí o Cocô, aí, puta... Tava eu aqui e o Cocô aqui na frente. Aqui tem a subida, né? Aí eu tô vendo descendo o seu João. O seu João tem um problema na perna que ele anda assim. E eu sabendo que o Cocô, se ele olhasse pra trás de aí, ia rir. Eu falei, pai, nossa, que estás no céu. Abençoa o Cocô pra não dar o negócio da visão dele, senhor. Dá um choque aqui na cabeça dele, um pequeno AVC, só pra passar tranquilo aqui, senhor. Sabe por quê? Porque o Cocô ri muito. Aí quem vê do outro lado, vê eu e o Cocô rindo e acha que eu também sou maldoso. Só que eu tô rindo dele ser escroto, entendeu? Porque não dá, porque o filho da puta fala uns bagulho e o cara descendo assim, ó. O cara andando assim, viado. Porra, o cara tá com a maior dificuldade do caralho de andar, Cocô olha e fala assim, ó o maluco, vindo pedalando, viado. Aí é foda, meu. Aí acaba com a minha vida. Aí é de me foder, meu.